Música Vamos começar pela Câmara Municipal. Houve sessão e houve confusão. Porque o número de faltosos continua sendo grande, lembrando que os parlamentares vão entrar de recesso esta semana. Segunda-feira e 17 vereadores compareceram à sessão. A média de presença tem sido essa na Câmara Municipal, que deveria receber 31 legisladores todos os dias. O vereador Chaguinhas usou a tribuna para criticar a ausência dos colegas parlamentares. Segundo ele, os trabalhos foram prejudicados nos últimos meses. É um assunto que deveria ser tratado em reuniões internas. Mas como já foi tratado em reunião interna e não foi resolvido, eu trago a público até para me defender. E vou dizer mais ainda, esse negócio de dizer só os vereadores que vêm, não. Tem que dizer que os vereadores que não vêm a esta casa. Porque fica muito ruim, você está dando viagem de balde para cá. E aí eu acho o seguinte, é preciso que se é o coletivo, se os vereadores fazem o coletivo, primeiro ele tem responsabilidade individual. Se ele não está tendo a responsabilidade individual, claramente ele está falhando no coletivo. Mas o presidente da Câmara defende os legisladores. O que poderia impedir o recesso parlamentar seria a não aprovação da LDO. A lei foi aprovada semana passada. Olha, todas as matérias de importância já foram votadas, né? Como nós temos que entrar em recesso no dia 17, nós estamos aqui vindo fazer as sessões. Mas a principal peça, aquela LDO, foi votada na semana passada. Quer dizer, nós só não deixaríamos de entrar em recesso se não votássemos a LDO. Mas já votamos. Claro, existem algumas matérias aqui que não são tão importantes, né? E que deverão ser votadas hoje, amanhã e depois. Esse é o nosso pensamento quando entraremos de recesso. O que também deve esvaziar o legislativo é a disputa eleitoral. Oito vereadores deixam a Câmara e tentam uma vaga na Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Já registraram candidatura e aguardam deferimento da Justiça Eleitoral os vereadores Fábio Câmara, do PMDB, Ivaldo Rodrigues, do PDT, Gutenberg Araújo e Sérgio Frota, ambos do PSDB. Estes para a Assembleia Legislativa. Rose Sales, do PCdoB, Isaías Pereirinha, do PSL, Paulo Luiz, do PRB e Josué Pinheiro, do PSTC, para a Câmara de Deputados.